Gente, olha o que eu consegui! Socorro! Ué gente, que tu é uma menina? Com licença, Karina, junta o seu material e vem comigo. Vem comigo. Obrigada. O que aconteceu? Para onde ela está indo? Acho que chegou o dia. O que aconteceu? Por que você veio embora? Oi, você vai embora? Minha mãe diz, se tudo der certo, eu volto para Ribeirão Preto e volto a estudar nessa escola. Minha mãe diz, se tudo der certo, eu volto para Ribeirão Preto e volto a estudar nessa escola. Minha mãe diz, se tudo der certo, eu volto para Ribeirão Preto e volto a estudar nessa escola. Ei, menina, quem mandou a cinta aí? Ninguém, sei porque eu quis. E você acha que pode fazer tudo o que você quiser? Hum, acho. E acha por quê? Ah, eu faço o que eu quiser. Minha mãe me ensinou assim. Você acha que tudo o que as mães ensinam, é certo? Hum, eu acho. Você é a Ana Nova? Claro que sou. Você acha que eu tenho cara de velha? Não foi isso que eu quis dizer. Tá, tá, tá. Eu sou assim. Eu peguei a última vaga. E você vai ficar até quando? Nossa, eu vou ficar até quando eu quiser. Nossa. Ô, você é muito chata, hein? Isso, é você que acha. Todo mundo acha. E você pergunta para todo mundo? Nem precisa. Tá, tá. Fala aqui com a minha mãe, vai. Ei, menina, eu posso fazer uma pergunta? Uma pergunta você já fez. Tá, então eu posso fazer duas perguntas? Ah, esquece. Como eu posso fazer uma coisa que você nem falou ainda? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. O que agora não é o pior. O pior é o que ela fez a conta com o Pedrinho. Ela cortou o braço do menino. Sério? Mas por que ela fez isso? Era só brincar o braço do menino? Não. É porque a tinta guache vermelha tinha acabado. E ela usou o sangue como tinta. Gente, eu acho que não vamos estudar nessa escola, não. Por que? Você é tão legal. É, eu acho que a professora pode fazer alguma coisa dessas comigo. Ah, não se preocupe. O mínimo que ela pode fazer com você é cortar sua cabeça fora pra ir jogar futebol. Gente, olha que eu consegui. Gente, olha que é uma menina. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.